Boa noite, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Hoje, domingo, dia daquele nosso momento coaching, de a gente pegar inspiração para começar a nossa semana com muita energia, com muita disposição e com muita vontade de fazer a diferença todos os dias. Porque muitas vezes a gente está ali super determinado a fazer acontecer e não, essa semana vai ser produtiva, essa semana eu vou ter escolhas melhores para a minha vida e de repente o que acontece? Eu caio. Começo lá na segunda-feira super empolgada e na terça começa a dar uma caidinha, na quarta já desisto. Então a ideia, gente, é que essas sessões de coaching ao vivo sejam realmente uma fonte de inspiração e não somente uma fonte de inspiração, mas ação. Inspira ação, não é mesmo? Então a gente inspirar para agir. Essa é a ideia, porque de nada adianta a gente apenas inspirar se a gente não tiver uma ação, nada se concretiza. Então, gente, que está chegando por aqui, boa noite. Vamos compartilhando essa live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Normalmente uma sessão de coaching tem um valor bem alto e os temas que a gente trata aqui são bastante interessantes. Então vale a pena você compartilhar com muitas pessoas para que a gente consiga impactar um volume muito maior de pessoas e que essas pessoas possam, de alguma maneira, também sentirem-se mais inspiradas para agir. Boa noite para quem já chegou por aqui. Vai me dando um oizinho, vai me falando de que cidade você está me assistindo. Oi, Elisângela, oi, Maria, Cleide, boa noite, boa noite, Marta, Elayne, Fábio e Maia, boa noite, boa noite, Ju, Lita, boa noite, Ana Paula, boa noite, Jaque, Ivinha, boa noite, Sabrina, boa noite, Solange, boa noite, Maria Helena, boa noite, Edisângela, Joyce, boa noite, obrigada, Ivinha, pelo compartilhamento. Olá, Gislaine, boa noite, boa noite, Kátia, boa noite, Marta, boa noite, Maria Helena, boa noite, Ju, boa noite, Elisandra, Xancherê, Santa Catarina, aqui do meu estado também, Ivinha de São Paulo, Orly, boa noite, é Orly lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro, viu, Orly, você não precisa nem me contar mais, você viu que coisa? Boa noite, Marlete, boa noite, Yolanda, boa noite, Sônia, gente, boa noite, Cris, São Paulo, capital, olha, Cris, tem muita gente de São Paulo que me acompanha, na verdade, tá como uma das cidades com o maior número de seguidoras, boa noite, Elayne, gente, no domingo passado, oi, Marlete, no domingo passado, nós falamos sobre os comportamentos implícitos na nossa autoestima, no impacto que tem na nossa estima, então a gente normalmente quando fala de autoestima, a gente tá falando aí de, ai, estar bonita, estar arrumada, de se vestir bem, de colocar uma maquiagem, e no domingo passado, a gente viu que é muito diferente do que isso, e que tem muitos comportamentos, muitas informações externas que, com certeza, elas impactam na nossa estima, então esse foi o nosso tema tratado no domingo passado, convido quem não assistiu a live do domingo passado, ela tá disponível pra vocês lá no canal do YouTube, então vale a pena que vocês assistam, por quê? Como a gente está num aquecimento pra semana Meta Clara, emagrecimento? Então a gente está aí com uma série de conteúdos que, na verdade, estão preparando vocês pra primeira semana, então quem tá nesse processo, quer realmente promover uma transformação na sua vida, quer emagrecer, quer ter níveis de energia mais altos, que quer extrair mais da vida, por favor, comece então já nesse movimento, porque esse é o intuito, aquecer vocês pra que na semana Meta Clara, Meta Clara, vocês já estejam completamente preparadas pra assimilar todo o conteúdo que vocês vão estar recebendo. Certo? Eu vi que tem muita gente chegando por aqui que eu ainda não dei boa noite, então boa noite pra todo mundo que tá aqui na área, Nova Friburgo, olha que legal, Juliana de Três Barras, ó a minha xará, aí pertinho da minha cidade natal, Oi, Patrícia, boa noite, Regiane, Dilza, sou Meta Clareira, isso aí, Dilza, Eloísa, Cláudia, boa noite, Edna, boa noite, olha que se bater meta numa live de domingo à noite rola sorteio, hein? Tô falando, então bora compartilhar essa live. Boa noite, Cris, Solange, de Sorocaba, São Paulo, bacana. Mônica, boa noite, Joceléia, Dilza, Dora, Deliana, Sampa, com muita garoa e muita energia, legal, Cris. Aqui hoje deu um dia lindo, mas tá frio. Boa noite, Joanice, Sandra Loureiro, boa noite. A Sandra foi destaque na semana passada e destaque em tudo, né, Sandra? Em breve estaremos contando um pouco mais dessa trajetória incrível da Sandra. Eloísa, manda um alô pra BH, bora BH, boa noite, Elo. Regi, oi pra mim, oi, Regi. Oi, Jéssica, boa noite. A Jack cuida das minhas unhas, que vocês sempre participam das nossas enquetes lá no Instagram. Boa noite, Aline, Ivone, Joyce, boa noite, foi show o vídeo da semana passada. Legal, Joyce, muito obrigada, hein, pelo seu feedback. Meninas que não assistiram nossa live de domingo passado, então, por favor, assistam, porque realmente vale o conteúdo. Sempre brinco assim, quando tá fazendo alguma coisa em casa, lavando uma louça, coloca no fone e fica ouvindo informações de valor. Boa noite, Márcia, Jaque, Marica, olha que legal, vamos lá. Boa noite, Ângela, gente, boa noite pra todas que chegaram por aqui. Então, a gente vai entrando no nosso assunto. Ó, Orly, sou metaclareira e compartilhada em modo público. Bem lembrado, Orly, gente, pra participar dos sorteios, precisa compartilhar em modo público, porque senão a gente não consegue fazer a conferência da live, então ela precisa aparecer pra gente. Oi, Cleusa, boa noite. Então, vamos lá, gente. Gente, lembrando, live de coaching, eu gosto muito da participação de vocês, que vocês interajam comigo, que quando eu tô falando, é muito natural que vocês tenham vários insights, que vocês tenham várias ideias. Olha, isso já aconteceu comigo, já passei por esse tipo de situação. Então, é super importante que vocês escrevam aqui pra mim, enquanto eu vou falando conteúdo. Eu vou começar o conteúdo, eu tiro os comentários, porque senão eu acabo perdendo o foco do conteúdo que eu preparei pra vocês. E depois que eu termino, eu volto pra gente ler todos os comentários de vocês e estar interagindo sobre cada situação. Combinado, meninas? Então, peço que vocês compartilhem, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bota muito coração na tela, muita energia. Quando o assunto pega em alguma coisa pra vocês, a maneira que vocês tentem se manifestar é colocando o coração aqui. Então, compartilha pra gente chamar mais pessoas pra desfrutarem de um conteúdo como esse, de grande valor. Certo, gente? Então, lembrando, conteúdo da semana passada, vários comportamentos que a gente tem, e várias situações externas de outras pessoas que acabam afetando a nossa estima. Então, primeiro, entender que autoestima, baixa estima, tudo isso, tanto uma autoestima alta quanto ela baixa, ela vai interferir demais nas suas escolhas. Então, se você tá com baixa estima, pode ter certeza que as suas escolhas não vão ser tão positivas como elas deveriam ser. Combinado? Então, primeiro a gente parte desse pressuposto. A autoestima é a base pra você ter boas escolhas pra você. E aí, claro, a gente entra na parte de estado emocional, tudo isso, quem tá dentro do programa fechado acaba tendo um conteúdo muito mais avançado com relação a isso. Hoje, nós vamos falar de um tema bastante polêmico. Então, a gente veio da autoestima, baixa estima lá na semana passada, certo? E essa semana a gente entra com um tema que eu digo que é um tanto quanto polêmico, porque ele seria, mais ou menos, um sonho de consumo de muitas mulheres. Magreza, sucesso e riqueza. Quando a gente fala em magreza, sucesso e riqueza, eu gostaria de saber o que é que isso significa pra você. Quando eu falo magreza, sucesso e riqueza, o que que vem na sua cabeça num primeiro momento? Nossa, é a primeira ideia. Magreza, sucesso e riqueza. O que que você vislumbra quando eu falo isso pra ti? E não filtra muito as ideias não, tá, gente? Poxa, veio qualquer palavra na sua cabeça, coloca o que vem na sua cabeça num primeiro momento sem filtro. Porque quando a gente fala magreza, sucesso e riqueza, tem muitas mulheres que, uau, era isso que eu queria. Como que é magra e milionária. Tem altas frases que eu escuto aí no decorrer da vida quando a gente tá falando de corpo e resultados pessoais. Não é mesmo? Então, gente, a ideia é que eu vou começar a tratar um em cada momento. Quando a gente fala, ó, felicidade, a Silvia colocou ali. Imagina, né, Silvia? Magreza, sucesso e riqueza, pronto. Tô pronta pra vida, gente. Pode vir. A Simone colocou saúde. Bacana. Que mais, gente? Que vocês têm a contribuir com essa chamada da nossa live de hoje? O que vocês podem me falar? Qual é a primeira ideia que lhe ocorre quando a gente fala sobre isso? Se tem a ver aí com aquisições materiais, se tem a ver com dinheiro, se tem a ver com estética. Olha ali, ó. A Cris colocou mulher perfeita. A Aline Helena colocou realização. Exato, gente. É isso mesmo. Sem filtro. Qual seria a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? A Simone colocou bem-estar. Boa noite, quem tá entrando. Ó, eu era magra, agora engordei 12 quilos. Pressão alta, 38 anos, vou mudar. Bora! E pode contar comigo, Ivone. Saúde. O resto a gente corre atrás. A Solange colocou. Quem colocou ali? Ó, a Flávia colocou um trio perfeito. Rosemary, bem-estar. Sandra, empoderamento. Adoro essa palavra, Sandra. Ivone, saúde. Oi, Marisa. Boa noite. Dilsa, objetivos. Legal. Ah, Orly, deslumbramento. Nossa, Orly, quando a gente fala deslumbramento, né? O que que vem? O que que ocorre nessa palavra? Porque o deslumbre, às vezes, ele é vinculado com algo assim, um sonho quase que inexistente, não é mesmo? É, Elisângela, saúde e bom humor. André, oi, boa noite, André. Vem, mas tá claro na cabeça, isso aí. É, Maria, eu sou magra e gosto de ser assim. Bacana. A Joanice colocou felicidade e vinha equilíbrio. Gente, demais. Então, vamos lá. Vamos primeiro pegar a magreza. Então, a gente vai falar da magreza num primeiro momento. E aí, na magreza hoje, se a gente for falar especificamente dela, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. E a gente vai começar a falar sobre a estética a qualquer custo. Quanto custa pra você ficar focada 100% na beleza estética? Porque o que que acontece? Quando a gente tá falando em magreza, a gente vê N tipos de empenhos que as pessoas têm, passam pra estar esteticamente magras. E aí, a gente tem uma série de conflitos, inclusive. Quais são eles? A gente tem cirurgia plástica, a gente tem pessoas que engordam pra conseguir fazer uma cirurgia bariátrica, a gente tem balão pra colocar no estômago, a gente tem clínicas de estética de monte que a gente paga caríssimo em vários tratamentos estéticos, não é mesmo? Pra gente tá magra esteticamente. Tem gente que toma medicamento, muito medicamento pra ficar magra. A gente tem o que mais, gente? Que as pessoas passam pra serem magras. Então, a gente vê as dietas malucas, pessoas que ficam dias comendo só sopa, tomando uma sopa, tem pessoas que fazem dieta de ponto, dieta do líquido e passam sacrifícios, assim, surreais para você ficar magra, porém você não tem saúde. Muitas passam dos limites da saúde para chegar na magreza. Não importa o preço que eu pague, eu vou ficar magra. As aplicações... É, quantos, né, gente? Quantas coisas a gente vê aí, incidentes de pessoas que vão pagar super barato, pra pessoas que não tem nem formação, às vezes pra fazer uma cirurgia plástica. A gente vê N situações de pessoas que se expõem a riscos muito grandes em troco do que é da magreza. Entendam que eu falo magreza num resultado estético julgado como perfeito, certo? Então, vamos entender que estou falando no sucesso na magreza em você passar qualquer risco a troco de olhar no espelho e falar agora sim estou perfeita nos meus olhos, no meu conceito de beleza. E aí, a gente tem outros aspectos da magreza, que a gente pode levar pra um lado mais leve, mais positivo, mais descontraído e muito mais realizador. Eu gosto muito de convidar as pessoas a pensar da seguinte maneira. E as meninas que estão aqui junto comigo, já na turma fechada, já passaram na turma 1, meninas da turma 2, já vão identificar-se, porque a gente tem até uma camiseta, né? De viver a nossa melhor versão. E aí, a gente tem essa busca da nossa melhor versão. Como seria buscar a nossa melhor versão? Quando eu falo melhor versão, entendam como eu ser a melhor Julie que eu posso ser dentro da minha realidade que eu vivo. Eu já passei por cirurgia de apendicite, já tive filho, trabalho, cuido de casa, tenho 33 anos. Dentro de todo o contexto que a Julie vive, qual é a melhor versão que eu posso viver? Qual é o meu melhor condicionamento que eu posso ter com os meus 33 anos? Qual é o melhor corpo que eu posso ter com a realidade que eu vivo? Então, qual é a minha melhor versão dentro do contexto que eu, Julie, estou inserida? Mesma coisa, a Rosângela que chegou aqui. Boa noite! Qual é a melhor versão da Rosângela que está aqui e tem não sei quantos anos a Rosângela Florencio que entrou tem, mas entender isso. Qual seria a minha melhor versão? E eu conseguir, dentro da minha melhor versão, uma aceitação. Eu me empoderar, vou usar a palavra que a Sandra usou, eu me empoderar da minha pessoa, da minha melhor versão, dentro da minha idade, da minha realidade, sem eu me comparar com mais ninguém. Apenas comigo mesma. Eu ser melhor do que eu mesma há um tempo atrás. Lá em 2015 eu estava acima do peso, estava muito, muito, muito pior do que hoje eu estou com 33. E hoje vivo a minha melhor versão. Certo? É transformador quando me conheço. Exatamente, a Rosângela colocou ali, tem 47 anos. Então, eu, com hipotiroidismo e sem conseguir emagrecer. Vamos lá! Eu, Rosângela Florencio, com hipotiroidismo, com 47 anos, talvez tenha filhos, talvez não, talvez seja casada, talvez não. Entrou, né, Rô? E já está agitando aqui na live. Mas é isso. Eu, Rosângela, como eu posso ser a minha melhor versão? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala magreza, sucesso e riqueza, eu quero quebrar alguns paradigmas relacionados a isso. Dois filhos, Rô, isso aí, vai me ajudando. Então, qual seria a melhor versão da Rosângela? Qual seria a melhor versão da Maria Luziana? Qual seria a melhor versão da Sandra? Qual seria a melhor versão da Julie? Sem comparações. Porque, às vezes, a gente pensa assim, a Rosângela, né, pode se comparar. Ah, mas a minha vizinha, que tem 48 anos, ai, está melhor do que eu. E aí, começa uma busca incessante por ser quem a gente não é. E a gente esquece de pensar em quem a gente pode ser na nossa melhor versão. Nível de condicionamento. Como é que eu estou? Pois é, eu aguento correr 5km hoje numa boa. Ah, mas eu não consigo nem subir um lance de escadas que já estou ofegante. Posso melhorar nisso? Legal, eu posso. Ai, eu estou aí com tantos anos, poxa, e estou comendo muito mal. Eu estou me alimentando de uma forma toda errada. Eu posso melhorar nisso? Posso melhorar. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Super legal, gente. Então, é exatamente isso. O que eu, dentro da realidade que eu vivo, do momento que eu estou, como eu posso melhorar? Certo? Vamos lá. Quando falamos em sucesso, gente. Quando a gente fala em sucesso, o que vem na cabeça de vocês no primeiro momento? Quando a gente fala em sucesso, tudo vai depender do teu modelo de mundo. Então, isso eu também falo mais dentro do programa. Porque é uma coisa muito minuciosa que a gente tem que entender sobre modelos de mundo. Modelo de mundo é as experiências que a gente já viveu. É como a gente foi criado, o que a gente aprendeu, com quem a gente conviveu e o que a gente extraiu disso. Então, estamos falando magreza e agora a gente está em sucesso. Quando a gente vai falar de sucesso, às vezes, para uma pessoa, sucesso pode ser ser uma excelente mãe. Para outras pessoas, sucesso é eu estar muito bem na minha carreira profissional. Eu ter reconhecimento profissional. Sucesso pode ser eu ter sucesso com muitas pessoas, ser conhecida por muitas pessoas. Então, o sucesso vai depender muito do que você experienciou da sua vida, quais foram as suas experiências até agora. E isso vai ajudar você a definir o que seria sucesso. E a minha pergunta é, para quem está aqui hoje, o que seria para vocês sucesso? Para mim, é fazer o que gosta e se preparar. Obrigada, Flávia. Então, gente, quando a gente fala em sucesso, o que seria sucesso para vocês? Então, a gente pode colocar como sucesso essa questão do modelo do mundo. Primeiro, eu vou definir o que é sucesso de acordo com o modelo de mundo que eu estou vivendo. Então, de acordo com as minhas experiências, eu vou definir ali o que é sucesso. Vou fazer um mapa do que é sucesso. E aí, a gente pode falar também que sucesso é você conseguir explorar o quê? As suas habilidades, os seus talentos, as suas qualidades. E muitas pessoas, às vezes, deixam isso passar completamente desapercebido. Quantas pessoas, às vezes, quando eu pergunto assim, E aí, meu bem, me fala aí, quais são as suas qualidades? O quê? Hã? Qualidade? Eu? Qualidade? Ah, Júlia, não sei. Eu não sou comunicativa. Eu morro de vergonha de fazer algumas coisas. Falei, calma. Ei, respira. Estou perguntando quais as suas qualidades. Não quais são os seus defeitos. E não seria nem defeitos. São habilidades pouco desenvolvidas. Então, muitas pessoas, quando eu falo assim, Ei, vamos lá, quais são as suas qualidades? Quais são as suas habilidades? No que você manda muito bem? Quais são os seus talentos? Me fala. Então, tem gente que quando se pega com essas perguntas, Fala assim, meu Deus, e agora? E agora? Não sei. Então, gente, sucesso pode ser também atrelado a você conseguir explorar as suas qualidades, colocar as suas habilidades para funcionar. Sabe por quê? Porque aí a gente vai fazer um outro link. E esse link, ele está relacionado com o quê? Realização. Quando a gente consegue encontrar nossas qualidades, desenvolvê-las com habilidades, impactar o nosso meio, onde a gente vive com nossas qualidades, com as nossas habilidades, a gente consegue impactar as outras pessoas ao nosso redor. E não importa com o quê. Se eu sou uma excelente secretária, se eu sou uma ótima professora de educação física, não importa se eu sou uma bancária, não importa se eu sou doméstica, não importa se eu sou dona de casa, mas que eu consiga fazer as minhas qualidades virarem boas habilidades, e dessas habilidades eu consiga impactar as pessoas ao meu redor, eu vou ter o quê? Realização. Quando eu sinto realização, eu gostaria de colocar para vocês que sentir-se realizada, impactando o meio que vocês vivem, pode ser sucesso. Então, a gente pode às vezes desmistificar isso, porque a gente coloca a magreza como algo inatingível, como um troféu estético que a gente nunca vai conseguir alcançar. E aí a gente troca magreza, estética, por a minha melhor versão. E o meu convite é, nesse papo todo relacionado ao sucesso, a gente colocar como realização. Porque aí a gente consegue atingir a magreza, entendendo como a nossa melhor versão. A gente consegue atingir o sucesso, porque o sucesso se torna palpável quando eu transformo o meu meio através das minhas qualidades e das minhas habilidades. E aí a gente vem para a outra parte, que é o quê? A riqueza. Isso que eu quero descobrir, Júli, não me descobri e ainda estou na busca. Solange, então eu agradeço por você estar aqui. Porque realmente, se você está aqui, você vai descobrir. E na Semana Meta Clara, gente, o conteúdo está incrível. E realmente, essas lives que eu estou fazendo para vocês agora, é um preparo, é um aquecimento para a Semana Meta Clara emagrecimento. Para mim é ter equilíbrio em várias, em saúde física, espiritual, familiar e econômica. Perfeito, Cleusa. A Sandra colocou ali para mim, é manter minha alimentação saudável e poder ajudar as pessoas nessa descoberta. Muito legal, Sandra. Vamos conversar. Então, gente, bacana. Quero ver aqui. Eu tenho uma barriga e uma bunda que eu odeio. Olha, olha. Vamos lá. Quero ver aqui. E eu me descobri depois da Meta Clara. Olha que legal, Dilsa. Então, gente, desmistificamos um pouquinho da magreza, colocando como nossa melhor versão. Depois, sucesso, como realização. Porque a gente começa a colocar essas palavras a nosso alcance. E isso que é importante. Porque são palavras, como a gente falou lá no início, que nos empoderam. Poxa, magreza, sucesso e riqueza é tudo que eu quero ter. E todas nós podemos. Todas nós conseguimos atingir isso quando a gente entende qual é o significado, como a gente pode dar um significado palpável, atingível a essas palavras. E agora, galera, falando em riqueza. Como é que a gente entende a palavra riqueza? Quando a gente fala assim, eu sou rica, meu, muito rica. O que vocês pensam? Se uma pessoa chegasse para você e falasse assim, ai, ai, como é que vão suas finanças? Nossa, eu sou riquíssima, gente, milionária. Como que vocês entendem essa questão riqueza? Falem para mim. Júlia, parabéns. Você ajuda muitas pessoas a superarem as dificuldades no dia a dia. Sinto com a alimentação e a autoestima. Você é demais. Gratidão, Carmen. Muito obrigada pelo seu feedback. E com certeza, receber uma mensagem como essa sua me motiva cada vez mais a compartilhar conteúdos de valor junto com vocês. Então, vamos lá, meninas. Quando a gente fala riqueza, o que é que remete para vocês a riqueza? E aí, a gente tem uma questão com dinheiro. Muitas pessoas falam que só vão ser muito felizes quando comprarem o carro novo. Eu só vou ser feliz quando eu for milionária. Quero ter um milhão de reais na minha conta. Eu só vou ser feliz quando a minha casa estiver toda reformada, quando eu terminar os meus móveis, quando eu tiver minha casa própria, quando eu fizer uma viagem lá para não sei onde. Eu só vou ser feliz quando eu for muito rica. Ai, porque se eu fosse rica, aí sim eu ia conseguir fazer isso. Se eu fosse rica, eu iria fazer isso, isso e aquilo. E aí, a gente muitas vezes coloca um poder muito grande na questão do dinheiro. Então, a gente empodera algo que talvez ainda não, a gente ainda não tem o quanto a gente gostaria. E às vezes, a gente tem também muitas crenças relacionadas ao dinheiro. E o dinheiro é muito engraçado, que ele não potencializa quem você é. Ele facilita a sua vida. Mas, eu gosto muito de uma frase que eu já ouvi outra vez, que se você é mais mesquinho, se você é mesquinho, mais mesquinho você fica. Se você é feliz, mais feliz você fica. Mas, o dinheiro, ele nunca vai potencializar a sua pessoa. Ele vai facilitar a sua vida. Isso sim. Agora, o que é que vem para vocês no primeiro momento quando a gente fala em riqueza? A Elisa colocou ali, a maior riqueza é ser feliz. Eu sou muito rica, tenho uma família maravilhosa e saúde, a Genoli colocou. Sou feliz com o que tenho, a Rosângela colocou. Sou rica, saúde e família. A Lu colocou ali, sou rica de amor próprio, de saúde e de sabedoria. Legal. Rosângela colocou, família abençoada. A Josielma, eu estou cada dia melhor. Eu sou de saúde. Bacana. Muito legal. Gente, mais alguém? Quero ver aqui. Sou rica porque tenho saúde em minha família. Solange colocou. Doralice, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda um pouco. Facilita a vida, né, Doralice? Vamos lá. Eu só quero ser magra. Aí seria mais rica ainda. O dinheiro é uma ferramenta. A riqueza é estar viva. Mas a gente precisa de dinheiro, não é mesmo? Claro que todo mundo precisa de dinheiro. Ah, eu quero fazer uma super viagem. Eu preciso do dinheiro para eu fazer a viagem. Não é mesmo? Agora, o que a riqueza está atrelada? Quais são, às vezes, os bloqueios que vocês têm com relação ao dinheiro? Porque muitas pessoas, às vezes, e eu vou falar de uma forma muito simples, né, muito superficial, porque quando a gente entra em crença de dinheiro, nossa, gente, vocês não têm noção. É um trabalho grande. As meninas que participaram do programa da meta já sabem que a gente vai mais fundo nessa questão porque tem muita coisa relacionada ao dinheiro e que muitas vezes bloqueia a riqueza. Antes, eu achava que não poderia emagrecer porque não teria condições de comprar aquelas coisas caras. Olha que legal, Dilsa. Obrigada pelo seu depoimento aqui. Depois que comecei a te seguir, fique com coisas simples do dia a dia. Podemos alcançar os objetivos. Perfeito, Dilsa. Perfeito. Muito obrigada. Fico super contente em ler esses depoimentos porque a gente dificulta muito o processo de emagrecimento, né? E pode ser muito mais simples. Na verdade, pode não. Ele deve ser mais simples. E é isso que... Essa é a proposta, hein? Eu vou ensinar isso pra vocês. Então, gente, quando a gente pensa em riqueza, é exatamente isso. A gente abrir o nosso mundo de possibilidades que também está relacionado ao modelo de mundo que vocês foram criadas, que vocês experienciaram. Muitas pessoas, às vezes, bloqueiam o processo da riqueza porque o modelo de mundo não permite ganhar mais dinheiro. E você pode ganhar muito mais dinheiro se você se permitir, se você sonhar, se você quiser ganhar mais dinheiro e vincular a algo muito positivo. Porque muitas pessoas vinculam o dinheiro a algo negativo. A quem rouba, a pessoas soberbas, a pessoas metidas. E se você começa a mudar um padrão de pensamento que você tem com relação ao dinheiro, a abundância, a prosperidade relacionada ao dinheiro começa a chegar em você também. para ser rica tem que ter visão e para a correção tem que estar e para a correção você tem que estar no topo da observação, tanto financeiro quanto na sua vida diária. Eu só não entendi ali eu olhei a correção. Quero ver... Iolanda sou rica de esperança grata por minha família e por minha profissão. A Silvia colocou o dinheiro é necessário. Sim, é uma energia necessária. E é uma energia de troca, né? Porque a gente vai passando de pessoa para pessoa. Então, gente, a ideia hoje era desmistificar um pouquinho dessas palavras que elas são muito fortes, muito empoderadas e que muitas vezes quando faladas elas soam como algo inatingível. Magreza, sucesso e riqueza. Uau! Que é isso? Algo que talvez eu nunca vou conseguir. E sim, todo mundo consegue porque todo mundo tem acesso igual. Todas as pessoas podem. Todo mundo pode ser a sua melhor versão. Todo mundo pode ser o sucesso que quer. lembrando do que? Magreza, viver a nossa melhor versão. Ser a gente, ser melhor todos os dias de acordo com a realidade que a gente vive. Sucesso, eu desenvolver as minhas habilidades, desenvolver as minhas qualidades, tornar elas hábeis e aí sim, impactar muitas pessoas com elas. E riqueza, eu poder transportar tudo isso que eu é... tudo isso que eu tenho de qualidade, todas essas minhas habilidades, impactando outras pessoas, eu consigo cada vez trazer mais prosperidade para a minha vida. Claro, existem bloqueios, crenças que podem e devem ser trabalhadas, sim, mas aí precisa ser um processo mais profundo para vocês que gostariam de entender mais sobre isso. Logo, a turma Meta Clara está por aí e aí realmente a gente consegue trabalhar isso módulo a módulo. gastei numa clínica de emagrecimento mil quinhentos e sessenta reais. Me senti super pobre, pois pensei que isso mudaria a minha vida. Gra... Meu Deus, me deu em dobro porque perdi nessa clínica que nada mudou, nem quilinhos, nem tratamento. Fiquei muito triste. Então a gente tem num depoimento como esse da Rosângela N situações. Uma, a gente acabar pensando que um procedimento estético vai salvar a nossa vida realmente é um engano. Quando a gente pensa que uma dieta de pontos, uma dieta da sopa, uma dieta milagrosa vai salvar a nossa vida, muito provável que isso não vai acontecer. Agora, o que realmente traz um resultado efetivo na nossa vida é o autoconhecimento e é por isso que eu estou aqui. Gente, as inscrições para a Semana Meta Clara estão abertas. Quem não se inscreveu ainda, escreve Eu Quero aqui nos comentários que vocês vão receber uma mensagem lá no Messenger de vocês com todas as instruções para se inscreverem. Júlia, é gratuito? É gratuito. Ninguém paga absolutamente nada para se inscrever na Semana Meta Clara. É gratuito. O bônus de amanhã é incrível. Se chama Detox de Emoções. E quem se inscrever hoje e amanhã já vai receber no e-mail que amanhã vai estar liberado para vocês. Gente, a Semana Meta Clara Emagrecimento é um evento online e gratuito que está sendo preparado com muito amor e carinho para vocês participarem para entenderem os bloqueios do processo de emagrecimento, entenderem os bloqueios de ter uma vida mais saudável, com mais energia, com mais alegria, com mais felicidade e realização. Então, quem não se inscreveu ainda, escreve Eu Quero aqui nos comentários que vocês vão receber uma mensagem automática no Messenger de vocês. Importante, gente, coloquem o e-mail corretamente, certinho, porque senão o bônus não chega. O bônus também é gratuito, gente. Celular, coloquem o número do celular com o código DDD para vocês também conseguirem receber as mensagens do WhatsApp. Ó, a Dai colocou ali, chega logo Semana Meta Clara. Que ansiedade, né, Dai? Então, gente, prestem atenção no e-mail de vocês, olha no lixo eletrônico, no spam, às vezes pode cair por lá, então olha certinho lá na caixa de mensagem de vocês, faz a inscrição correta, escreve Eu Quero aqui, chama as pessoas, gente, para entrarem nesse processo junto com vocês, chama a vizinha, chama a amiga, chama a tia, chama a mãe, chama todo mundo. Engraçado, como pagamos oito reais em um refrigerante e achamos caro uma verdura e um legume. Como você sempre diz, precisamos descascar mais do que desembalar. Perfeito, Alessandra? E aí as pessoas vão me falar, Ali, que é super difícil emagrecer, que é super caro. Vamos desmistificando algumas coisas, né, Alessandra? Igual hoje, magreza, sucesso, riqueza é para todas nós, certo? Eu não tenho e-mail, Dora, o que eu faço? Dora, então eu vou pedir para que você faça um e-mail, sabe por quê? Porque os bônus, eles só conseguem chegar para vocês através do e-mail. Então é a nossa ferramenta de entrega. Eu consigo mandar mensagem para vocês via WhatsApp, mas não consigo mandar os arquivos. Então precisa, meninas, ser por e-mail, vocês precisam abrir os e-mails. Então, gente, depois desse conteúdo de hoje, vamos ainda finalizar nossa live que nós não finalizamos. Entendendo, então, magreza, como, o que que é? Eu estar vivendo minha melhor versão. Eu entendendo sucesso como, colocando as minhas qualidades, as minhas habilidades e impactando o meio que eu vivo. Isso é sucesso porque traz o que? Realização. E eu entender riqueza como, algo que vem para mim, uma prosperidade que vem, quando eu vivo minha melhor versão, quando eu consigo impactar o meio que eu vivo da melhor maneira e eu sou retribuída de uma forma muito importante porque eu impacto mais pessoas, não importa como. E, claro, desmistificando alguns padrões. Gente, vamos lá, Júlia, com sua ajuda procurei uma nutre faz 20 dias, emagreci 4,100 kg, mas melhor que tudo, estou me sentindo muito bem e você ajuda muito com a parte psicológica. Muito legal, Carmen. E, Carmen, esse é só o início. Você vai ver como vai ser quando a gente entrar na Semana Meta Clara e quem for comigo para a Turma 3.0. Aí sim, tu vai ver o que realmente é uma transformação muito grande. Júlia, perdi 5 kg com a Meta Clara em dois meses enquanto gastava horrores com nutricionista e que nada resolveu. Como eu fui burra. Não é burra, não, já que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Cris, melhor versão, realização, igual riqueza. Muito bom, gente. amei. Então, gente, convidem outras pessoas para entrarem nesse movimento que a gente está fazendo para se prepararem para a Semana Meta Clara. Escreve Eu Quero aqui nos comentários quem ainda não recebeu, quem ainda não se inscreveu, desculpa, para a Semana Meta Clara emagrecimento. Escreveu Eu Quero aqui embaixo. Vocês já vão receber aí a mensagem lá no messenger de vocês com toda a orientação de como fazer a inscrição. Gente, boa noite, muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã, às 7h45 da manhã, temos aula aqui, ao vivo, e eu quero todas vocês aqui junto comigo. Certo? Beijo grande, tenham uma linda semana, e espero vocês amanhã, às 7h45. Beijo grande, tchau, tchau. Amanhã tem sorteio da garrafinha, hein, gente? 7h45. Quero todas vocês comigo. Tchau, tchau. Tchau.